Hoje, uma das preocupações dos médicos é a falta dos equipamentos para atender os pacientes com a Covid-19. Entre esses equipamentos, os respiradores. Pensando nisso, dez grandes indústrias brasileiras se uniram para tentar recuperar 3 mil aparelhos que estão parados por falta de manutenção. Os respiradores mecânicos são essenciais no tratamento de infectados com dificuldade respiratória, mas a falta deles em hospitais e centros de saúde para atender a demanda no país em tempo de pandemia compromete a recuperação dos pacientes. No Brasil, há mais de 65 mil ventiladores pulmonares divididos entre rede privada e rede pública, a maioria no Sistema Único de Saúde. Mas desse total, quase 4 mil estão fora de operação por falta de manutenção. A estimativa é que cada ventilador recuperado atenda até 10 pacientes. Com base nestes cálculos, dez grandes indústrias brasileiras se juntaram ao Senai para fazer a manutenção dos equipamentos com a ajuda de profissionais da saúde. Espalhados em 13 estados, serão 25 pontos para recolher os aparelhos em todo o país. Nós estamos recolhendo aqui na nossa unidade da Vila Leopoldina e estamos recuperando esses ventiladores. E além disso, para multiplicar esse trabalho, nós estamos fazendo vídeos de orientação para as montadoras de automóvel, para que as montadoras de São Paulo e de outros estados brasileiros estejam preparadas também para recuperar esses ventiladores. 16 respiradores já estão sendo recuperados por técnicos e professores do Senai em São Paulo. Os próximos serão enviados às indústrias montadoras de veículos que estão recebendo treinamento para o conserto dos equipamentos. Como a tecnologia desse equipamento evolui, então muitos deles foram tirados de funcionamento para substituição de tecnologias novas. Então existem equipamentos que o trabalho é mais de fazer uma checagem preventiva e restabelecer as condições ideais de funcionamento para retornar para o uso. Na capital paulista, o Hospital São Paulo, que tem 171 respiradores, enviou 26 deles para manutenção no fabricante e dois para conserto no Senai. E isso faz parte do preparo para atender uma nova demanda de pacientes. Nós vamos abrir os próximos 10 leitos a semana que vem, mais uma outra unidade de UTI, que nós vamos ampliar os leitos dessa unidade, para 3 ou 4 a mais do que já tem, e nos preparando para uma terceira rodada, que é mais leitos de UTI.